Este vídeo aqui está muito engraçado, este vídeo aqui está muito engraçado. Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos... Olha, isto é o índio que está lá na cave do Sul, aí, mano. Este índio que está lá está de... Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos aqui a um vídeo especial, ok? Bom, hoje nós estamos aqui equipados com estas NERVES. Yeah, olha aí. Ah, não, tu é podre, olha a minha... A minha mais potente, é? E bom, pessoal, como vocês podem ver pelo título, hoje vamos aqui representar 5 tipos de jogadores de CSGO. E, na verdade, isto não é só de CSGO, isto é nos FPS em geral, não é? Porque há sempre, vai haver 5 tipos de jogadores que é como este que nós estamos aqui a descrever. Parece a Hello Kitty. A Hello Kitty também tem um triângulo invertido na cabeça. Espero que vocês gostem, este é um tipo de vídeo diferente. E vamos lá para o vídeo. 3, 2, 1... Ei, é com caralho. Ei, este aqui é aquele tipo de vídeos que teve que levar a ganacena por causa dos direitos autorais agora, que tipo, eles mudaram, pá. Já não tem música, não tem nada, mano. A gente faz a música. Tururu... Ame no... Olegue rei so de na... Ya me rei... Ah... 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 Dino... 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 Counterterrorist... Dino... Mas a edição estava bem fixe com o som, mano. Não... Dino... 5 tipos de jogadores de CSGO. Olha lá o Felizberto! Olha... Olha... Caralho, o quê? uma canela que eu tinha aqui! OUMA CANERA QUE EU TINHA!! OUMA CANERA QUE EU TINHA Hahahaha... ALO C vil e o LUCIL Até... Hahahaha... Até... Mano, até o sítio não aguenta mais, mano. Porra, se tem de mambinique ! Calção de ganga, mano. Teixo. Vai-se perder, peito. RACHA CARERA! Um ma furo que eu tenho, mano. Está muito grave. Pá! 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 Porque eu tava a fazer isto aqui, isto aqui é uma composição cênica, Marta. Isto é uma representação de uma cena que acontece num jogo. Counter Terrorists win! Nas orelhas. Yeah! Bob Diet. Mas eu lembro que isto aqui tivemos que fazer bad attacks. Houve um take que nós fizemos aqui de one take. Que tivemos que repetir bad a vezes porque a gente se enganava sempre, mano. Ah, estamos aqui. Estamos continuando a ver o vídeo, senão isto aqui, pá, começa a ser uma coisa, pá. Dia de Jesus! Counter Terrorists win! Ahhhhhhh! Oh, meu Deus. Caralho, o barulho do saco, mano! Haha! O barulho do saco, mano! É o hacker! Oh? Caralho. 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 Aqui nós tivemos que armar pra ir umas 5 ou 6 vezes seguidas, mano. Porque nós queríamos fazer tipo de forma seguida. E dava sempre merda porque eu tinha que me levantar da rápida e depois voltar aqui ao outro lado. Estava sem sapato e tudo já, po. Cara, eu agora estava com uma Crimson Web. Aia, po. Aquele no meu sapato. Fez muito quilômetro já, não vou mentir. É que depois eu rio-me-bue porque ele estava a fazer boda-cócegas. Com essa idade não há limites. Tá bom, tá bom.